A próxima preletora da Imersão Estações é Prata da Nossa Casa. Ao lado do seu esposo, é fundador e líder da comunidade cristã Cabana Church. Porque depende de você, o milagre que você vai viver na sua casa, depende de você! É mamãe, teóloga, escritora e apresentadora de TV. É também fundadora do Instituto MDC, que atende atualmente cerca de mil pessoas por mês, com tratamento psicológico gratuito. Já foi, já tinha tido as experiências dele, agora era hora de José! O estranho nosso, como mães, queremos limitar as experiências dos nossos filhos! Com muito carinho e alegria, recebemos agora, na Imersão Estações, Bispa Geisa Pontes. E por que estações? Nós, mulheres, vivemos em um mundo marcados por inúmeros desafios. Quem tem desafios aqui? Mulherada! O desafio de conduzir a casa, o desafio de ser uma boa esposa, o desafio de ser uma boa mãe. Quem é mãe aqui? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Gente, parece que nós mães, a gente parece que fica assim, meu Deus, Ele precisa de mim. Aí a gente fica com eles, a gente fala, nossa, mas eu poderia ter feito isso. Quem é assim? Hã? Então, há um desafio muito grande em ser mãe. Há um desafio muito grande, as solteiras que estão aqui. Cadê as solteiras? Grita para Deus, solteiras. Grita para Deus, solteiras. Grita para Deus. Entendeu, né? Para um bom entendedor, basta uma palavra. Grita para Deus, vai bem. Há um desafio para as solteiras, de saber com quem vai casar, como é que vai ser. Então, nós como mulheres, há um desafio para perder peso. Há um desafio para cuidar da saúde, há um desafio para cuidar da saúde, há um desafio para aguentar as cunhadas, a sogra. É um desafio para cuidar da saúde. É um desafio para cuidar da saúde, há um desafio para cuidar da saúde, há um desafio para cuidar da saúde. Há um desafio. Há um desafio. Olha, falou disso, pronto, né? Há um desafio financeiro. Bispo, eu tenho que pagar a conta Eu tenho que pagar o boleto Eu tenho que pagar a mensalidade Eu tenho que pagar o cartão de crédito Eu tenho que Só que hoje Olha pra mim Hoje Hoje Eu vou falar do desafio de vencer a dor Porque é o seguinte É a dor Que vai te impedir de viver uma nova fase É essa dor Que tá aí Que tá aí dentro de você Que vai te impedir de viver uma nova estação A dor que fica enraizada A dor que te seca Há uma dor que nos seca Não adianta Eu vir aqui falar de estação De primavera Outono Inferno De falar que você vai frutificar Com mulheres que estão secas Porque a dor te secou A dor te secou Hoje você é uma mulher Hoje você é uma mulher Seca E essa dor Ela abafa O seu crescimento Essa dor Te abafa É como se você quisesse Florescer Sabe quando você vai e fala Agora eu vou ser feliz Agora vai dar certo Agora vai acontecer Uhul Uma florzinha de Jesus Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai De repente A dor vem e faz assim Te abafa Te abafa Então a esperança vai embora Então a força vai embora A expectativa vai embora A fé Parece que Vai embora Só que hoje Deus me falou E Ele falou comigo Já há muito tempo Desde quando Deus falou assim É estação Deus falou assim pra mim Fala pras minhas filhas Que nessa imersão Eu vou sarar as tuas dores Eu vou curar as tuas feridas Pra que você passe de fase Pra que você viva Uma nova Uma nova Então Na tua cadeira Se você já sentou nele Deve estar bem amassado Tem um papel E uma caneta Se você não tem Levanta a mão Nós vamos te ajudar Ou corta aí o papel Com a sua irmã As que estão no prato Lá em cima Todas estão com papel Todas estão aí com papel Então faz assim Isso Olha você no telão Faz assim pra quem tá em casa No Youtube Vai Ai que lindo Você Você vai Identificar as tuas dores Fala pra tua irmã Não vai olhar a minha dor Zóiuda Tá aí com papel Agora não é hora Agora não é hora nem de conversar Agora não é hora nem de se abanar Agora é hora De colocar diante de Deus As dores que te impedem De passar para uma nova estação A dor Das palavras que você ouviu Anote Qual foi a palavra que te feriu E que te causa dor Você não Você não serve pra nada Você é burra Você não vai casar Você não vai ter nada Você é endividada Você é sem vergonha Você Não vai ter filhos Você não vai dirigir Você Palavras Que te Trazem dor Palavras Que te Trazem dor Anote Acontecimentos Ruins Que te Trazem dor Ai bispo Eu vim tão feliz Você vai falar isso E eu vou ficar triste Você vai ficar triste Pela última vez Porque uma nova estação Está surgindo Acontecimentos Que te trouxeram dor Trauma Pismo Eu tenho um trauma Pelo abuso Eu tenho trauma Emocional Pelo líder religioso Que me falou isso E isso Eu tenho trauma É só você É só você E Deus É só você E Deus Anote O que te Traz dor Sabe aquele Sentimento De insegurança Coloque E fala Isso me traz dor Deus Eu me sinto insegura Isso me traz dor Deus Eu me sinto incapaz Isso me traz dor Deus Eu sou tímida E isso me paralisa Isso abafa A nova estação Que eu tenho Para viver em Deus Coloque Diante de Deus Você acha que Deus Reuniu aqui Milhares de mulheres Para você Só apenas Vire E se alegrar E cantar E ver a amiga E ver a camiseta dela E ver a calça Que ela veio Deus tem interesse Em você Deus tem interesse Em você Porque nessa manhã Ele está aqui Para sarar As tuas dores Lembra que eu falei Deus Está aqui Para te anunciar Uma nova estação Anote Quem você precisa Perdoar E isso te traz dor Isso me traz dor Bispa Porque hoje Ele está vivendo Com outra família E eu estou sozinha E isso me traz dor Porque É como se eu tivesse Uma placa Na minha testa Divorciada E eu tenho vergonha Isso me traz dor Anota Anota as tuas mágoas Eu estou magoada Com aquela pessoa Eu estou magoada Com aquelas Eu estou magoada É tanta mágoa Será que você não percebeu Que essa mágoa Está te abafando Que essa mágoa Está te deixando Num lugar Você travou Você parou Todo mundo vive Todas as estações Mas você parou Numa estação só Você parou É normal É normal gente Todos nós Passamos por dias maus Dias bons São as estações Da vida É normal Mas eu estou falando Com gente aqui Que parou Que travou Porque a mágoa Te travou Porque a mágoa Te paralisou Presta atenção Nós damos Muita atenção As nossas dores Enquanto você Não superar Essa dor Você não vai ser capaz De caminhar Com confiança E direção Ao que Deus Preparou para você Todas vocês Sabem Que Na época do Covid Eu perdi a audição E a pastora Viviane estava falando Aqui Eu falei Olha só Como As dores Olha o que as dores Faz com a gente E eu falei Assim Eu nunca mais Vou conseguir pregar Eu nunca mais Vou conseguir rir Eu nunca mais Vou conseguir ser Eu mesma Eu perdi Quem eu é Eu não sabia Mais quem eu era E por causa Da dor Eu poderia ter dado Atenção A minha dor E falado assim Nossa Surda Nossa Parei Nossa Não consigo E ter abafado E parado Nessa estação Mas eu estou Para te falar Que foi nesse Meio da dor Que eu falei Eu não vou olhar Apenas Para essa dor Mas eu vou olhar Para aquele Que cuida de mim E que tem propósitos Na dor E se hoje Acontece Uma imersão Como essa Porque eu escolhi Não olhar Para a dor Mas escolhi Olhar Para o Senhor E falar Senhor Nessa dor Se o diabo Pensa que eu vou parar Eu vou fazer mais Se essa dor Veio para falar Acabou Agora é o seguinte Se prepara Porque essa dor Deixa ela aqui Está doendo Está aqui Não estou ouvindo Está aqui Está difícil Deixa ela quieta aqui Mas maior É aquele Que está em mim O meu Propósito De vida É maior Que essa dor O chamado De Deus Para mim É maior Que essa Dor Dor É por isso Que eu quero Que você Identifique Sabe porquê? Tem gente Que tira O olhar Do alvo Que é Cristo E coloca o olhar Só na dor Qual que é o teu alvo? Qual que é o teu alvo? Presta bem atenção Tem gente Tem gente Que se tirar a dor Dela Esquece ela Né? Porque eu só sei Reclamar Porque eu só sei Falar disso É o seguinte O meu alvo É Cristo Independente das dores Eu tenho um alvo E o meu alvo É Cristo Filipenses 3 13 Irmãos Não penso Que eu mesma Já o tenho alcançado Mas Posso trocar o homem de dor? Sim De muitas dores Mas olha o que ele fala Não penso Eu mesma Que eu já tenho alcançado Mas Uma coisa Eu Faço Esquecendo-me Das coisas Que pra trás E avançando Para que estão Adiante Prossigo Para O alvo Afim De ganhar O prêmio Celestial De Deus Em Cristo Jesus Todos nós Alcançamos a maturidade Devemos ver as coisas Dessa forma Para ser Dessa forma Dessa forma Que eu vou ver as coisas Ó E se De algum aspecto Vocês pensam de modo diferente Você que está aí Você que está aí pensando de modo diferente O apóstolo Paulo Fala assim ó Cristo O próprio Deus Te esclarecerá É Deus que vai te esclarecer as coisas O próprio Deus O próprio Deus Vai te esclarecer Todas as coisas Porque antes de fazer Deus anuncia os seus E aí eu fiquei pensando Qual a mulher Que eu posso falar De estações Deus falou comigo Sobre um homem Mefibozete Quem gostou desse nome Quem está grávida aí Não coloque esse nome Além de não ser um nome legal Mefibozete Significa Sabe o que? Vergonha Escandalosa Já imaginou Como é que pode Uma mãe colocar O nome no filho Vergonha Escandalosa Mefibozete Significa isso A palavra fala assim Segundo a Samuel 4,4 Jônatas Filho de Saul Tinha um filho Aleijado dos pés Ele tinha Olha só gente Vamos ver a história desse homem Ele tinha Cinco anos Tipo assim ó Já nasceu Chamado Com esse nome Mefibozete Mefibozete Meu Deus Depois A palavra fala Que ele tinha Cinco anos Quando chegou A notícia Que Saul E Jônatas Haviam morrido Perdeu Os pais Com cinco anos A babá dele O apanhou Pegou né E fugiu Com menino De cinco anos Mas na pressa Na corrida O menino Caiu E ele ficou Manco Tá vendo a história Seu nome era Mefibozete Mefibozete Ele começa a vida dele Num palácio Mefibozete Até os cinco anos Ele era como príncipe Ele tinha de tudo Ele tinha riqueza Honra Servos Mefibozete Tinha tudo Gente Até cinco anos As festas dele Era no buffet Hã? Ele estudava Numa escola Particular Mefibozete Tinha de tudo Até cinco anos Mas De repente Uma coisa acontece O cenário muda E vai de mal A pior Eu quero falar Com gente aqui Que você já viveu Algo maravilhoso Mas de repente A tua história mudou E você está indo De mal A pior Foi o que aconteceu Com Mefibozete Ele Vai Agora ele não tem casa Agora ele não tem ninguém E a babá Que ficou com ele Porque ele estava Ameaçado de morte Derruba o menino O menino fica manco E ele vai Parar Em Lodebar Diga comigo Lodebar Sabe o que significa Lodebar? Lugar de esquecimento Mefibozete 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 Vai para Lodebar Lugar de esquecimento E ele fica lá Em Lodebar Esquecido Gente Esquecido Por quase Vinte anos Manco Sem família E na cidade E na cidade Do esquecimento Tem muita gente Que está aqui hoje Que você está Em Lodebar Lugar de esquecimento Bispa Ninguém está se lembrando Mais da minha dor Bispa Ninguém está se lembrando Mais do que eu passo Eu estou esquecida E o pior Parece que até Deus Se esqueceu De mim Aquele homem Aquele menino Foi impedido De andar Ele caiu E eu quero te perguntar O que te fez cair? Qual foi o pecado Que te fez Cair Desse jeito Que você não tem força Para levantar E ir para a casa De Deus Qual é o pecado Que te fez Cair? Você está Em Lodebar Está se sentindo Esquecido Está achando Que Deus Te esqueceu Porque o pecado Te fez Cair Você tenta andar Mas não consegue A tua vida Não anda Sabe por que Não está andando? Porque você Está longe De Deus Mas hoje O Senhor Está aqui E Ele Te aproxima Daquilo que Ele Tem para a tua vida O que O que te fez Cair? Foi esse divórcio O que te fez Cair? Bispa Eu estou caída Na depressão Eu estou caída Eu não estou conseguindo andar Eu não estou conseguindo realizar Eu estou caída Só que A misericórdia e a bondade De Deus Alcançou Aquele Meu Fibesete Meu Gente Meu Fibesete Hã? Mefibosete Meu Fibesete Eu quero até deixar mais bonito A bondade de Deus O alcançou E nessa manhã A bondade de Deus Está te alcançando Sabe por que Deus Reuniu Milhares de mulheres Aqui nessa manhã Sabe por que? Porque a bondade Dele Está te alcançando A bondade de Deus Está te alcançando A Bíblia mostra Mulheres e suas dores Mas que tiveram que Transicionar A transição da dor Sabe o que vai acontecer Aqui nessa imersão? A transição Da dor Deus vai te fazer Mudar de estação Tem gente aqui Fala Quando vai ser? Hoje Eu não estou brincando Com a fé de ninguém Mas eu estou falando Daquilo que Deus Me falou Nessa manhã Ele vai te fazer Passar Vai Passar Sabe por que? Você vai Atravessar A estação Ana Ela estava no deserto Da esterilidade Ela transicionou Sabe o que ela fez? Ela consagrou O filho Antes de gerar Ela esqueceu Da dor E ela falou assim Deus O filho Que o Senhor Me entregar Ele é teu Fala Fala assim comigo É a transição Da dor Amém? A mulher do fluxo De sangue Ela era sozinha Gente Ela já Gastou tudo Que tinha Com médicos Ela teve a transição Ela teve a transição De estação Ela saiu do lugar Da solidão E ela falou assim Eu vou Apenas tocar Porque se eu tocar Em Jesus Eu serei Curada Maria Mãe de Jesus Qual a transição Dela? Ela poderia Não aceitar Porque o anjo Vem e fala com ela Ela poderia Não aceitar O propósito De Deus Mas a transição Foi Eis aqui A tua serva Cumpra em mim A tua vontade Olha a transição Da dor A transição De estação Ruth Gente Ruth perdeu tudo E a sogra Fala o que Para ela? Vai Eu não tenho Mais nada Para te oferecer Mas A transição Da dor Ela tomou A decisão A decisão De sair Do lugar De conforto Depois da morte Do seu marido Ela tomou A decisão De lealdade E de fidelidade E de fidelidade É o que está faltando Em muita gente Que acontece algo ruim Você deixa de ser leal Você deixa de ser fiel É o seguinte É o seguinte Para florescer Pode anotar Pode anotar aí Provavelmente Provavelmente Sabe por quê? Sabe o que aconteceu Sabe o que aconteceu Com o Mephibozete A palavra fala Que Perguntou Davi Resta ainda Alguém Alguém Da família Da família A quem eu possa Mostrar A lealdade De Deus Respondeu Ziba Ainda Ainda tem Ainda tem Ainda há Um filho De Jônatas Aleijado Dos pés Levanta sua mão Para o céu Deus vai se lembrar De você Ele Nessa manhã Está te tirando Do lugar Do esquecimento Quem crê Nessa palavra? Deus está te tirando Do lugar Do esquecimento Ziba Conhecia Mephibozete Pelo seu defeito A palavra fala Que Ziba Fala assim Ah Mephibozete O aleijado Mas Deus Não te vê Pela tua Deformação Deus te vê Como filha É o seguinte Davi Davi Manda Buscar Mephibozete Mas sabe O que aconteceu? Jesus Ele não Mandou Buscar Jesus Veio Para salvar A nossa Vida Jesus Veio Para se entregar Para nós Jesus Veio Para sarar As tuas dores Segundo lugar Mephibozete Aceitou Ir É o seguinte Tem muita mulher Aqui que você Não está aceitando Ser feliz Novamente Você Não está aceitando Um tempo Novo Na tua Vida Gente Mephibozete Estava Há 20 Anos Lá Lodebar Quando Vem o convite Falando O rei Está te Chamando Mephibozete Podia Podia Falar O que Nós Como Mulheres Vamos Lá Bem Amarga Agora Que se Lembrou De Mim Também Não Vou Sabe Aquelas Mulheres Bem Amargurada O rei Mandou Me Chamar Depois De Todo Esse Tempo Vou Provar Para Eu Não Vou Não Preciso Dele Tá achando O que Tá achando Que eu Sou Qualquer Um Ele Ele Me Deixou Aqui Esquecido Por 20 Anos Ele Poderia Ficar Nessa Estação E Permanecer Naquela Estação Só Que Mephibozete Quando O rei Manda Chamar Mephibozete Fala Eu Vou Eu Vou O rei Tá Mandando Me Chamar Eu Vou Porque Tem Uma Nova Estação Preparada Pra Mim Aleluia O rei Tá Te Chamando Você Vai Gritar Eu Vou Vamos Lá O rei Tá Te Chamando Ele Tá Te Chamando Mas E As Suas Dores E Essas Dores Aí E Esse Trauma Aí E Essa Traição Aí Você Foi Esquecida Você Vai Você Foi Esquecida Você Vai Ele Tá Te Chamando Vai Pregar Minha Palavra Ele Tá Te Chamando 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 Meu Deus Era Para Mefibozete Ficar Lá Mas Quando O rei Manda Chamar Mefibozete Ele Se Senta Na Mesa Do Rei Oh Aleluia Essa Inversão Deus Está Te Colocando Na Mesa Olha Essa Frase O Fracasso Raramente Tem A Ver Com O que Passamos Presta Atenção O Fracasso Repete Fazer Igual Eu Faço Com Benício Repete O Fracasso Raramente Tem A Ver Com Que Eu Passo Mas Tem Tudo Aquilo Perdão Mas Tem Tudo A Ver Com Aquilo Que Eu Deixo De Viver Tem Esse Fracasso Tem Essa Dor Ele Não Vai Mais Te Impedir De Ir Fala Pra Tua Irmã Essa Dor Não Vai Te Impedir De Ir Essa Dor Não Vai Te Impedir De Ir Terceiro Lugar Vem Comigo Vem Comigo Não Vem Querer Diminuir Meu Tempo Não Eu Vou Vem Vem Comigo Vem Comigo Pega Comigo Mefibosete Som Menos Som Aqui Menos Barulho Aqui Mefibosete Senta Na Mesa E De Repente Vem Uma Crise Eu Acho Que Ele Era Homem Mas Eu Acho Que Ele Estava De TPM Sabia que Homem Tem DPM Também É Tensão O que Vai Saber Aí Homem Tem Um Neuro Também Né Misericórdia A gente Pode Falar Mal Dele Nós Somos A Maioria De Repente Mefibosete Vai Senta Na Mesa E Mefibosete Fala Assim Olha Só Prostrou Se Disse Quem Sou Eu Quem É Teu Servo Para Que Te Preocupes Com Cão Morto Como Eu Ah Tá Tá Louco O Homem Tava Na Mesa Do Rei E De Repente Ele Ficou Com Dó Dele E Ele Fala Assim Quem Sou Eu Para Estar Aqui Eu Sou Como Um Cão Morto É O Seguinte Você Precisa Se Valorizar É O Seguinte Meninas Você Tem Valor Para De Se Sentir Um Cão Morto Que Não Tem Valor Deus Está Te Colocando Na Mesa Se Dê O Valor Não Ache Que É Por Causa Do Teu Decote Que Você Vai Ter Mais Valor Isso Na Verdade Tira O Teu Valor Tá Bom Tira O Teu Valor Tá Bom Porque Tem Muita Mulher Querendo Ser Valorizada E Não Se Dá O Valor É O Seguinte Se Você Está Na Mesa Do Rei Se Coloque Na Posição Daquela Que Está Na Mesa Do Rei Para De Abaixar A Cabeça E Não Se Dá O Valor Sabe O Que Acontece Quem Não Se Dá O Valor Aceita Qualquer Coisa Fala Para Tua Irmã Se Você Não Se Dá O Valor Você Vai Aceitar Qualquer Coisa Você Precisa Se Mefibosete Mefibosete Estava Na Mesa Ele Falou Sou Um Cão Au Au Que Cão O Que Deus Se Lembrou De Você Deus Te Colocou Na Mesa E É Mais Hein Mefibosete Agora Você É Herdeiro Mefibosete É O Seguinte Todos Os Dias Tem Um Lugar Na Mesa Do Rei Preparado Para Você Aleluia Tem Um Lugar Na Mesa Do Rei Sabe Como Você Vai Sair Daqui Levantando A Cabeça E Falando Assim Deus Me Colocou Na Mesa Dele Eu Sou Serva De Deus Eu Não Sou Colecionadora De Dores Está Vendo Esse Monte De Dor Você Você Não Vai Mais Colecionadores Porque Uma Nova Estação Está Chegando Para De Colecionar Traumas Uma Nova Estação Está Chegando E Eu Quero Que Você Com Muita Santidade Se Coloque De Pé No Teu Lugar Com Muita Santidade Pegue Essas Essas Dores Pegue Essas Dores Você Não Vai Mais Colecionar Dores Porque Deus Anuncia Uma Nova Estação Pegue Esse Papel O Ato Profético É Que Você Vai Colocar No Chão Põe Aí Debaixo Do Teu Pé Olha Para Essa Dor E Fala Assim Eu Sou Superior A Essas Dores Eu Sou Superior A Esse Trauma Deus Está Me Preparando Para Passar De Fase E Para Ir Para Uma Nova Estação Jesus Cristo Se Entregou Ele Veio Aqui Na Terra Para Me Salvar Para Me Colocar Na Sua Mesa Jesus Cristo Morreu Na Cruz Pelos Meus Pecados E Agora Eu Posso Andar E Agora Eu Posso Andar Jesus Cristo Levou Sobre Si Todas As Dores Todos Os Traumas O Castigo Que Me Traz A Paz Estava Sobre Ele E Pelas Suas Pisaduras Eu Sou Curada Agora É o Seguinte Assim Como Jesus Pisou A Cabeça Da Serpente Pisou Na Vos Na Que Destruía Pisou Você Na Autoridade Vai Pisar Pisa Pisa Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Acabou, acabou a dor Acabou a dor Acabou a dor Acabou a dor